Ai, pronto. Ai, tomara que eu encontre uma pessoa trabalhadora e honesta. Precisa-se de ajudante. Praticamente me expulsaram de casa. É isso que você tá ouvindo, Polita. Meus pais não querem saber nada de mim, só porque eu os enfrentei ao defender o meu amor pela Liliana. Segundo o que eles disseram, eu me apaixonei pela filha de um guarda-costas, que não é do meu nível social. Eles que fiquem com seu status. E eu fico com a Liliana. Foi capaz de deixar todo o seu luxo por minha amigona? Pela Liliana, eu sou capaz disso e muito mais. Pois eu não acredito em você. Olha, eu tô ligando pra minha casa, para que você veja que eu não tô mentindo. Pergunta por mim e vai ver. Alô? Ei, se encontra aí o jovem Roy, o tenista? Não, o meu filho não mora aqui. Roy, o garanhão, já era. Agora só existe Rolando, o apaixonado. Vai, Polita, eu preciso mesmo falar com a Liliana. Me fala onde é que fica a estufa. Lili, Lili, eu só penso em ti. Lili, Lili, eu só penso em ti. Vou te dizer assim, firme e suave. Meu amor por você é infinito. Te amo, te adoro. E não esqueça nunca. Como te explico que se não me quiser, eu choro, choro, choro. Eu choro, 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 choro. Ai, Rolando, você tá louco de pedra? Louco por você. E não sabe o trabalho que deu pra me disfarçar. Mas até que valeu a pena, já que você riu tanto. Obrigada por pensar em mim. Porém, qualquer outro marido estaria tentando recuperar sua mulher. Eu quero que entenda. O que me une a Nick vai acabar em uns dias. O meu divórcio é um fato. Ela deve ter muita pressa pra que esse processo se concretize pra poder se casar com o Francisco. Sabe que passaram a noite juntos? Princesa, chega de falar dos outros. A gente pode falar de nós. Eu já disse mil vezes que eu não estou em condições de te namorar. Aliás, com ninguém. Isso eu já entendi. Acontece que minha proposta agora é diferente. Eu quero ser seu amigo. Olha, Roy, pra aceitar ser sua amiga, deveria existir confiança. E você sabe que não é assim. Eu sei que eu fiz muitas bobagens. E não acredita mais em mim. Mas falando em termos esportivos, Esse vai ser o jogo mais difícil da minha vida. Porque pouco a pouco eu vou ganhar pontos ao meu favor. Eu te garanto que vai dar muito trabalho. É melhor se dar por vencido. De jeito nenhum. Fica tranquila que eu não vou te pressionar. Se agora você me aceita como amigo, Eu vou anotar um ponto ao meu favor. E isso vai me deixar muito feliz.